Olá a todos, eu sou Renata Levi das Páginas Dona Fada. Hoje nós vamos fazer esse macacão, é uma costura muito simples, muito rápida, é um macacãozinho super gracioso, para uso diário, unissex e como eu disse, muito fácil de fazer. O molde é fornecido gratuitamente em cinco tamanhos e pode ser encontrado na descrição do vídeo. Antes de nós começarmos, eu quero me desculpar porque a filmagem está péssima, está horrorosa mesmo. Nós estamos testando fundos aqui para a filmagem, então nós estamos usando tecido para fazer esses testes. E durante a filmagem o tecido foi se grovinhando em cima da mesa e eu não reparei, então a filmagem está realmente muito ruim. Mas a costura está dando para entender, vai ser útil e bem aproveitável para vocês. Vamos começar então? Aqui estão as peças que nós vamos usar. A parte da frente é essa daqui, a parte da pala, as perninhas. Nós vamos cortar uma vez na dobra do tecido e vamos cortar uma vez um revel. A largura desse revel aqui deverá ser suficiente para a gente fazer o acabamento aqui na lateral das costas, conforme nós vamos ver no decorrer do vídeo. Então cortamos a frente uma vez, o revel uma vez e as duas alcinhas da frente nas medidas que o molde indica. Lembrando que alça e elástico a gente sempre deve conferir a medida com quem vai usar. A parte das costas nós vamos cortar também uma vez aqui na dobra do tecido. Ela fica com uma aparência estranha, mas é assim mesmo, tá bom? Ela vai ficar dessa maneira, depois de cortada na dobra do tecido. E vamos cortar uma tira com a largura necessária para a largura do elástico que nós pretendemos colocar. Essa tira vai ser costurada aqui e depois virada. Então ela precisa ter a largura do elástico, mais a margem de costura, mais a margem de costura da dobra para fazer o acabamento interno. E nós vamos começar fazendo justamente isso. Nós vamos pegar a nossa tira aqui, vamos costurar aqui na parte de cima. Usando a nossa margem de costura habitual. Bom, faz de conta que costuramos direito do nosso macacão, direito da tira, um voltado para o outro. Depois de costurado, nós vamos virar essa tira e fazer aqui o acabamento. Por isso que eu disse para vocês que ela deverá ter a largura do elástico que vocês vão usar. Então vocês meçam a tira de acordo com o elástico que vocês pretendem usar. Neste ponto da nossa costura, antes de colocar a nossa faixinha aqui, nós precisamos definir se nós vamos colocar a alça atrás e abotoar na frente, ou se nós vamos costurar a alça na frente e abotoar atrás. Eu vou abotoar na frente. Então nós temos que colocar a alcinha antes da gente prender o nosso cos. O que é bastante simples. A alcinha nós vamos costurar e vamos costurar fechando um lado e deixando o outro aberto para a gente poder virar. Depois de costurado e virado, nós passamos, nós vamos ter então as duas alcinhas. Nós vamos colocar essas alcinhas com o direito dela virado para o direito do nosso macacão e aqui no centro. Então nós vamos colocar a alcinha que nós já previamente fizemos e aí vamos passar a costura que eu mencionei para vocês. Vamos costurar tudo aqui. A alcinha ficará presa. Na hora da gente costurar para fazer a canaleta, nós vamos virar, tirar a alcinha aqui do caminho, para não costurar a alcinha junto, claro, e fazer a costurinha da canaleta. Deu para entender, né? É uma coisa que nós já fizemos em outras costuras e é bastante simples. Então nós vamos primeiramente costurar aqui o nosso cos, colocando a alcinha, se ela for ser abotoada na frente. Se não, você costura o cos direto sem colocar a alcinha. Feita a canaleta e colocada a alcinha, o nosso próximo passo é colocar o revel na parte da frente. Então nós estamos com o direito do revel com o direito do macacão. Nós vamos colocar um sobre o outro e costurar aqui na lateral, não. Nós vamos costurar apenas aqui no que seriam as cavas e o decote. Direito do revel, direito do macacão, como eu disse antes. Se você quiser fazer o abotoamento do macacão nas costas, então você terá que prender a alcinha aqui. Da mesma forma como nós fizemos nas costas. Você vai fazer primeiro a alcinha. O lado que não foi costurado, você vai colocar aqui. Observar a margem de costura. E aí você vai costurar o revel já segurando a alcinha. Cava, decote, cava. Nós vamos então fazer isso. Voltei antes de costurar, porque tem uma dica importante para dar aqui para vocês e que eu me esqueci. Eu vou colocar a alça nas costas. Como nós vamos saber a posição exata que a gente tem que colocar essa alça? Eu coloquei a parte da frente aqui embaixo, coloquei a parte das costas em cima, com o lado direito voltado para mim, porque é o lado onde terá que ficar embutida a alça. Eu venho aqui na parte da frente, que é onde essa alça vai abotoar, certo? Então, eu coloco ela aqui, onde ela seria abotoada. E venho descendo com a alça das costas até a marca que eu fiz do centro das costas. Pronto. Com a outra alça, eu faço a mesma coisa. Então, eu vou colocar a alça aqui na posição onde ela vai ser abotoada e desço ali até o centro das costas. Agora, eu vou unir um pouco essa alça, uma dentro da outra, e vou alfinetar. Aqui eu tenho a posição já correta da minha alça. Só que essa alça tem que ficar embutida aqui na costura do cos. Então, aqui, por isso eu alfinetei. Só a alça, tá vendo? Não alfinetei na parte das costas. Agora, eu viro, alinho novamente aqui no meio. Alfineto. E agora, eu sei a posição certinha que eu tenho que deixar a alça. Vou pegar o meu cos e costurar agora embutindo a alcinha. Deu pra entender, não é? Depois que nós costuramos, então, o nosso cos, nós vamos colocar o elástico. Eu fiz um cos largo, porque eu vou colocar esse elástico bem largo. Agora, é simples. A gente vai cortar o elástico na medida que está indicada no molde e inserir ele aqui dentro. O que é importante na hora de colocar esse elástico? Nos lembrar que nós vamos ter ainda que costurar a lateral das costas na lateral da frente. Então, o que a gente faz? Você vem colocando o elástico aqui pra dentro, você costura esse elástico a um centímetro para dentro da nossa margem. Assim, quando você puxar o elástico pra franzir, essa margem de um centímetro não vai ficar franzida. A mesma coisa aqui no final. Chegou no final, você costura o elástico um centímetro pra dentro e empurra todo o franzido aqui pro meio pra facilitar a nossa união depois da parte das costas na parte da frente. Na parte da frente, nós costuramos, então, como eu disse, o que seria as cavas e mais o decote. Eu usei até um pouco mais do que um centímetro de margem de costura aqui. Um e dois, um e três, por aí. Pra deixar uma margenzinha mais larga de costura. E nós não vamos cortar esse excesso. Só vamos tirar o excesso aqui nas pontas. Viramos o revel para o lado direito. Então, estamos aqui, olha. O direito do revel. E o direito do macacãozinho. Por que que eu disse pra vocês não cortarem o excesso de tecido? Eu deveria ter completado. Se vocês estiverem trabalhando com tricoline. Que não é um tecido tão grosso, tá bom? Se você estiver fazendo isso em jeans, pode tirar. Não tem problema. Como a tricoline é mais fininha, a gente deixando mais tecido aqui dentro, porque nós ainda vamos rebater essa costura depois, não agora. Então, fica um rebatido mais bonito. Aqui na parte do revel. Nós vamos agora fazer esse acabamento. Então, aqui, olha. Aqui é o avesso. A gente vai dar uma viradinha pequena e passar um zigue-zague fazendo essa barrinha. Depois que nós costuramos o elástico, nós estaremos, então, com a calça dessa maneira. Eu passei mais duas costuras, porque o meu elástico é bem largo. Nós vamos agora fechar as laterais. Este daqui é o lado direito do nosso macacão. Nós temos aqui o lado direito da parte da frente. Já fizemos o acabamento do revel, já passamos a ferro. Então, nós vamos colocar o lado direito voltado para o lado direito. Aqui, onde tem o revel, nós vamos encontrar a costura do revel exatamente com o final aqui da cintura. A costura aqui do elástico. E vamos virar para cima do elástico. Desta maneira, olha. Virado, nós vamos alfinetar e costurar agora de cima a baixo. Nós faremos isso dos dois lados. A mesma coisa do outro lado. Alinhamos o cos com a costura do revel. Viramos ele para cima. Alinhamos com a lateral, tanto das costas quanto da frente. E costuramos de cima a baixo. Olha, então, como é que foi costurado. Aqui está a costura do revel no macacão. Na parte da frente do macacão. Nós encaixamos a costura do elástico aqui no meio. Entre o revel e o macacão. Costuramos de cima a baixo. Fizemos isso de ambos os lados. Virando, nós estaremos com o acabamento aqui. Na parte do lado avesso, bem feitinho, embutido. Lado direito também. E agora que nós já costuramos a lateral, nós vamos, então, costurar aqui o centro das perninhas. E aqui eu vou dizer para vocês como é que vocês vão fazer isso. Vocês vão fazer uma marca no centro da parte das costas, no centro da parte da frente. Vão alinhar as marcas e costurar do centro para baixo. Como eu já disse para vocês várias vezes, o molde que eu uso para fazer o vídeo é o molde, é meu molde de teste. Então, se der alguma falha no molde, eu conserto no molde antes de entregar para vocês. Neste caso aqui, olha, a parte da frente ficou maior do que a parte das costas. Não sei se só nesse tamanho ou em todos. Você fazendo isso da maneira como eu indiquei, você vai costurar primeiro as laterais, depois a parte da entrepernas do centro para baixo. Você vai encontrar a diferença, vai corrigir a diferença, tirar com a tesoura e pronto. Se eu esquecer de corrigir isso no molde, vocês já sabem como corrigir aqui, tá bom? A minha intenção, claro, é corrigir no molde. Mas eu tenho feito tanta coisa que se eu esquecer, vocês já sabem como corrigir. Eu vou fazer, então, essas costuras para a gente voltar e terminar colocando a ribana. E nós estamos aqui com ele já todo costuradinho. O que é importante, importantíssimo, vocês fazerem aqui na entrepernas. Nós temos aqui uma costura curva. Em todas as costuras curvas, vocês já sabem disso, nós fazemos piques. Aqui ela é bem curva, nós vamos fazer bastante pique. E depois que nós fizermos os piques, nós vamos passar o overlock ou o zigue-zague com ela nessa posição, esticada. Vocês podem observar que tá aqui o pique, olha, tá aqui a linha do overlock. Depois que você passar o overlock ou o zigue-zague, você passe mais uma costura aqui com a perninha esticada. Porque criança faz muito movimento, faz movimento brusco, eles vão repuxar isso daqui. Então, você reforce essa costura. Aqui, em relação às alcinhas, você pode colocar o botão na palinha aqui do macacão e fazer a casa na alcinha. Ou colocar o botão na alcinha, fazer a casa na palinha, regular de qualquer maneira que você prefira. O comprimento desse macacão, eu acredito que dê pra ser usado até sem a ribana ou nada. Você pode só fazer uma bainha, às vezes até dobrar pra ele ficar tipo pescadorzinho e fica uma gracinha. Ou colocar a ribana, como eu vou colocar e como tem já em vídeo que eu vou deixar aqui embaixo pra gente ver. E ele fica daquele tipo mais franzidinho, porque vai ficar mais compridinho. O modelo é unissex. E vocês podem fazer variações aqui também. Colocar bolso. Colocar até bolsinho embutido, que nós já temos aqui no canal também. É um macacão assim, bem dia a dia. Super fresquinho, super larguinho pra criança brincar. Ele não vai ficar apertado na cintura, ele vai ficar folgadinho aqui. Vocês observem que a parte maior dele está atrás. Você olhando pela frente, ele parece estreito, mas ele não está estreito. Ele vai ficar bom no corpo da criança para o tamanho padrão. Eu vou terminar colocando a ribana. Mas, como eu disse, vocês podem ou não colocar. Muito rápido, né gente? E fica uma gracinha. Pode ser usado também, claro, no inverno com blusinha de manga por baixo. E aqui está. Nós colocamos os botõezinhos na alcinha. Eu coloquei o botão na pala e fiz a casa na alcinha. A alcinha está com uma margem de tamanho aqui bastante grande. Então, vocês verifiquem o tamanho na criança e coloquem a casinha aonde for necessário. Aqui na perninha eu coloquei a ribana, como ensinado no vídeo que estará aqui na descrição deste vídeo. O modelinho deste macacão é para ficar bem para baixo. A entrepernas dele aqui é bem baixa. Ele não é o que fica mais para cima, ajeitadinho. Ele é tipo um saruel. Fica bem para baixo mesmo. Ele está também bastante compridinho. Porque a ideia é que ele fique com a perninha aqui embaixo franzidinha. Por isso eu disse para vocês que vocês, eventualmente, se não quiserem colocar a ribana, vocês podem fazer uma barrinha, virar, colocar um elástico direto. Acredito que ele chegará no tornozelo também. De qualquer forma, vocês podem testem isso na criança, porque os moldes são feitos por tamanho padrão. E nem toda criança, como vocês sabem, tem tamanho padrão. Aliás, a maioria acho que nem tem, né? Bem, então agora eu vou passar a ferro aqui, o nosso macacãozinho, para a gente ver ele todo bonitinho, prontinho e fotografado. Agradeço a todos o apoio e até o próximo vídeo. Agradeço a todos o apoio e até o próximo vídeo. Agradeço a todos o apoio e até o próximo vídeo.